Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Entrando para a semana 7 de nossos estudos e dando continuidade na nossa videoaula, nós estávamos abordando o tema da inconfidência mineira. E a gente chegou no conteúdo que falava dos conjurados. Quem eram essas pessoas? Quem foram as pessoas que lutaram por essa mudança, por essa autonomia muito presente dos portugueses em cobrança de impostos naquela região de Minas Gerais. Então essas pessoas não eram qualquer pessoas, nós vamos ver que são pessoas importantes, por exemplo, o grupo era bem eclético, era bem misto, vai do Alferes lá, do simples soldado que era o Tiradentes, até pessoas envolvidas na alta parte de cobrança de impostos também ligada ao governo. Por exemplo, entre eles destacava-se o tenente-coronel Francisco de Paula Freire, de Andrade, principal comandante militar da Capitania de Minas Gerais. Então o alto comando tinha uma pessoa que estava descontenta e que fazia par desse grupo. E todas as reuniões foram feitas na sua casa, essa casinha aqui foi aonde que faziam as reuniões e aonde inclusive foram todos presos depois. Também tinha uma outra pessoa muito importante, Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ouvidor geral de Vila Rica, Cláudio Manel da Costa, o poeta e advogado. E aqui, meus amigos, atenta-se, atenta-se nome, esse nome eu vou chamar de X9, tá? X9 é o cara que cagueta, o cara que conta todo, tá? Esse cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, deve ser chamado X9, ele fazia parte do grupo, ele estava presente, ele escutava tudo que acontecia, ele até debatia, até falava. Vocês vão ver a treta que esse cara vai aprontar com o grupo dos inconfidentes, das pessoas que queriam uma mudança. E também vai falar de José da Silva Xavier, o conhecido Joaquim José da Silva Xavier, muito Joaquim, né? Joaquim Silvério, Joaquim da Silva Xavier, então, enfim, era um nome popular lá, então todo mundo gostava desse nome. Mas ele era conhecido como Tiradentes, porque uma das suas profissões era extrair dentro das pessoas, esse aperfeiçoou nossa técnica, enfim. Mas o Tiradentes não era um santinho não, meus amigos. Olha aqui, o cara era dono de uma fazenda e tinha cinco escravos na sua propriedade. Cinco escravos, tá? E ele era criador de gado, tá? E entre uma das suas profissões, a de soldado, de Tiradentes e criador de gado. Então, o cara era, não era também um tão coitadinho assim nessa história toda. Enfim, esses caras aí é que estavam planejando derrubar o governo de Portugal ali, ali em Minas Gerais. Não era no Brasil inteiro, não, era só em Minas Gerais. Tá? Lembrando, como que essas pessoas idealizaram tudo isso? Aquelas ideias que estavam fervilhando na Europa, do iluminismo através dos estudantes que chegaram de volta para os seus lares, então eles trazem essa ideia consigo, então eles tentam colocar em prática tudo isso e isso também contribuiu. Um pouco também da independência dos Estados Unidos, enfim, tudo isso vai ajudar nessa ideia de se libertar, e formar uma república dentro do Brasil, mas apenas em Minas Gerais, tá? Os motivos que levaram tudo isso, nós sabemos, e foi a questão dos impostos, né? Todos que trabalhavam naquela parte do Brasil, enfim, Minas Gerais, aquela região muito rica, tinham que pagar o quinto, um quinto de sua riqueza, de seus achados no ouro, na mineração, enfim, para a coroa portuguesa. Quando esse número que não chegava ao número exato, que era 150 quilos, 150 roubas de ouro, a coroa determinava a chamada derrama? A derrama era um imposto coletivo, todos que estavam naquela região de Minas Gerais deveriam pagar para chegar o número exato do imposto. Mas por que que estava acontecendo? Nós temos que entender que 1720, 1710, 1730 e 40 era o auge do ouro, existia muito ouro em Minas Gerais, as pessoas extraíam muito ouro. Conforme fomos se aproximando em 1750, 1780, 1770, esse ouro começa a escassear, ele começa a entrar em declive, aí a coroa começa a apertar, porque as despesas da corte começaram a aumentar e o ouro não era suficiente. Então ela inventa esse outro imposto, que é chamado derrama, que era para complementar o quinto, né? Quando não chegava no número exato, então todos da corte, perdão, todos daquela região de Minas Gerais deveriam pagar. Era isso que incomodava esses conjurados, essas pessoas que estavam vivendo naquele momento. Eles almejavam a formação de uma república, perdão, uma república livre e politicamente autônoma, independente, sem nenhum laço com Portugal, dentro do território da colônia. Qual a capital deveria ser São João del Rey? Além disso, queria o fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes e o cancelamento das dívidas dos mineiros com a coroa portuguesa, né? Visando ainda a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, principal sede do movimento. Então ali eles criam também uma universidade para instruir as pessoas, para aprender, para trazer um autoconhecimento que não existia naquele momento. Essas ideias defendidas por eles foram propagadas por uma, por toda a capitania, toda a capitania. E o responsável por isso era o Joaquim, era o Joaquim Silvério dos Reis, perdão, Joaquim da Silva Xavier, não, dos Reis, o Irlandeiro, o X9, Joaquim, Joaquim, o senhor acabou se confundindo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes era o responsável pela propaganda. Então ele ficava encarregado de levar toda essa mensagem para as pessoas que ele encontrasse. E quanto mais pessoas engajadas nessa história, seria mais fácil de fazer essa república dentro da colônia. Muito bem, aqui tem um encontro, né? Onde eles idealizam até uma bandeira para o movimento deles, né? E nessa bandeira vai estar lá. Liberdade, ainda que tardia, ela vai acontecer, né? Então os mineradores acreditavam, lá de Minas Gerais, os mineiros, né? Acreditavam que deveria acontecer essa liberdade através de uma luta de classe. Bom, os conjurados planejavam deflagrar o movimento na ocasião do dia que acontecesse a cobrança. Para eles ter um pretexto, ah, está cobrando derrama, então vamos se manifestar. Então eles esperavam para esse dia, esse momento acontecer. E esse momento seria lá no mês de fevereiro, em 1789, em Vila Rica. Entretanto, foram frustrados em decorrência de um recuo de um dos membros do movimento, o X-9. Ele recuou, ele se arrependeu, ele falou, ei, nós vamos se ferrar nesse negócio aí. Eu acho que eu vou pular fora do barco. Então ele vai lá, conta todos os planos, porque ele sabia de tudo, o cara era um cara integrado dentro do grupo. Ele conta todos os planos e eles foram descobertos sem sequer começar essa revolta. Ela não tinha nem iniciado ainda, tá? Então assim, olha como é que foi essa. O início da derrama estava marcado para fevereiro de 1789. Os inconfidentes aguardavam ansiosamente para iniciar essa revolta. Mas o governador da capitania decidiria esperar um pouco, antes de começar essa cobrança de imposto. Mas não ele estava sabendo de nada ainda, tá? Preocupado com o atraso, o Tiradentes viajou para Rio de Janeiro, porque era de onde era a capital, de onde partiam todas as ordens. Durante sua viagem, continuou a fazer propaganda. A gente ficar de bico calado, todo mundo que ele encontrava, ele falava, ó, vamos fazer um movimento, vamos fazer emancipação, vamos fazer uma revolta, bababiba, bababá, para convencer as pessoas a participar desse movimento. Uma das pessoas que encontrou pelo caminho foi Joaquim Silvério dos Reis, aquele participante. Ele contou as últimas notícias que estavam acontecendo e que o grupo tinha decidido. Contou toda a história para o Joaquim, da Silva dos Reis. Em dia 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governo todos os detalhes da preparo da revolta. O moleque contou tudo. Sabendo de tudo, Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada uma semana, suspendeu a derrama. Não vamos cobrar mais, deixa quieto esse negócio. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento perdeu suas forças. Então, vai, por que que nós vamos se revoltar se o governo não está nem cobrando nada de nós? Entendeu? O governo estava sabendo, então ele vai dar um passo à frente, ele vai ficar esperto, vai falar, não vou cobrar nada, as pessoas não vão se revoltar, não vai ter motivo, e aí não vai ter nenhum tipo de incentivo para criar essa revolta. E sem a mobilização do povo, não era possível levar adiante aqueles planos elaborados. A revolta chegaram ao fim sem ter começado. É claro que depois todos foram presos, tá? E foram levados para serem julgados, não no Brasil, lá em Portugal. Quem julgou eles foi a Maria, a Dona Maria I, tá? Lá de Portugal. Todo mundo perdeu clemência, pediu pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, bi, 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 blá, blá, blá. E a rainha falou o seguinte, ah, mas um vai ter que pagar pelos castigos, né? E o escolhido foi Tiradentes. Em 1792, a pena de Tiradentes foi a decapitada. Primeiro foi enforcamento, depois foi a decapitação. Enforcaram ele em praça pública, foi esquartejado, cada parte do corpo dele foi colocada em umas partes importantes da cidade, na praça, propriamente ficou a cabeça. Ao longo da Estrada Real, onde as pessoas percorriam para ir até Rio de Janeiro, era a Estrada Real, onde passava toda a cobrança de impostos, onde que era vistoriado, tinha uma parte do braço, da perna, dos membros dele, né? Que estavam, até apodrecer ficariam lá, para que as pessoas entendessem que aquilo era uma forma de punição para quem tentasse fazer algo contra a corte, contra Portugal, tá? Então, o Joaquim foi escolhido como forma de bode expiatório, falou, ah, você vai ser ocupado. Então, os outros tinham mais privilégios, tinham mais... só que os outros não morreram, mas foram todos transferidos de Portugal, perdão, da colônia, foram levados para outras ilhas e para outros lugares, isolaram todo mundo, para que não pudesse acontecer novamente essa questão. A casa de Joaquim, do Tiradentes, foi mandada queimar, depois de queimada, a corte mandou colocar uma quantidade enorme de sal e o sal simbolizava que nada poderia crescer naquele lugar. É uma forma de você eliminar qualquer problema que possa ter futuramente dessa região. Aqui mostra, então, o julgamento dele, né? E, supostamente, eu sou o enforcamento. Você já parou para pensar sobre a origem de alguns feriados do Brasil, como o dia 21 de abril, que foi recentemente, né? Quando comemora o seu dia de Tiradentes. Como são escolhidos os feriados no Brasil? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho essa parte aqui, para vocês dar um pause aí e vocês copiam a resposta. Então, os feriados são datas que são comemoradas entre acontecimentos ou fatos da ordem cultural, histórica, social e revelante para a sociedade. Elas podem ser nacionais, estaduais ou municipais. O dia do Colono, por exemplo, na região de São Miguel, Medianeira, Missal, Santa Serranópolis e algumas outras cidades são feriados. Em outras, não. É porque o prefeito determinou, tá? Depois nós temos os feriados estaduais, depois nós temos os nacionais. E temos o feriado mais recente, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. Pode ser religioso, pode ser também a questão do Natal, da Páscoa, enfim, vocês vão ter bastante o que escrever aí. Em que ano foi criado o feriado, dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes? E o que acontecia na história política daquele país nesse período? Então, a data que refere-se à morte de Tiradentes ocorreu no dia 21 de abril de 1792. O feriado foi criado em 1890, um ano após a proclamação da República do Brasil. 100 anos depois, fizeram a República no Brasil e aquilo que Tiradentes sonhava aconteceu, mas de maneira geral, ampla, no nosso país. E de que forma os acontecimentos políticos no Brasil e da época influenciaram na criação desse feriado? Por que que eles fizeram esse feriado? Porque é uma comemoração do centenário, fazia 100 anos que havia essa luta, de tentativa de o Brasil se tornar independente, enfim. A proclamação da República era vista como uma implantação de uma forma de governo mais moderna e voltada para os anseios dos brasileiros. Bem diferente, né? Assim, a ideia demonstrada por Tiradentes, o homem que sofreu a severa punição por participar do movimento emancipacionista, como mártir da nação, visava reforçar a ideia de separação entre relação dos portugueses com o Brasil e Portugal. Com isso também se pretendia criar o sentimento de unidade entre brasileiros que passavam por ter como um herói. Nossos heróis são poucos, né? Então fica assim, essa parte que fala só de Minas Gerais, a gente vai trabalhar e não vai ter uma aula, vai ter uma aula específica que vai falar então da conjuração baiana. Ó meu rei! Os baianos também se revoltaram, tá? O baiano é só tranquilidade. Não, os baianos também tentaram fazer uma conjuração que também não foi muito lá evolutiva, né? Foi frustrada também. Enfim, mas essa é uma aula que a gente vai abordar especificamente esse tema, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.